Boa noite pessoal, a gente vai estar fazendo um bate-bola aqui sobre case molde, sobre as categorias de case molde, sobre construção. Vou apresentar aqui os moldes que são os moldes antigos, que participam desde a primeira Campus Party e tem projetos premiados internacionalmente. Apresento o meu amigo Big Mac, especialista, tem um canal no YouTube. Boa noite a todos. Meu amigo Samamba, do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Já foi premiado também. Eu, Márcio Barreto. O meu amigo Omar, já foi premiado várias vezes na Campus Party. É nóis. O meu amigo, que hoje representa também a Culemasta, Danilo, que tem um trabalho show de bola de case molde. Boa noite aí a todos. Eu acho que vamos começar com uma especialidade do meu amigo Big Mac, falando sobre o que ele mais gosta de fazer de case molde, né? O que eu mais gosto de fazer? Bom, na verdade uma das coisas que eu mais gosto de fazer é experimentar técnicas diferentes. Eu acho que quanto mais você conseguir absorver de outras técnicas, você consegue utilizar elas combinado e melhorar o projeto. Então, na verdade, eu gosto de aprender várias técnicas diferentes. inclusive a modelagem, que é a sua especialidade, está ali na mira, para logo, logo começar a mexer também. Eu acho que quando você consegue dominar um pouquinho de cada técnica, trabalhar com acrílico, trabalhar com alumínio, pintura, corte, corte com micro-retífica, corte com drip, com tico-tico, quando você consegue ir dominando, você consegue ir melhorando cada vez mais os seus projetos. Então, na verdade, não tem assim muito foco numa especialidade. Eu gosto um pouquinho de cada uma. Samamba, pode estar falando sobre as categorias de case molde existente hoje? Hoje, no Brasil, a gente classifica em três categorias, que é o iniciante, que não tem nada a ver com o iniciante. O iniciante vai de acordo com as... É, seria mais um básico mesmo. Ele vai de acordo com o tipo de modificação que foi feito no gabinete. Até pouco tempo atrás, ele era definido pela modificação estrutural, porque os gabinetes eles eram muito mal montados, então, a partir do ponto que você modificava a estrutura, você ia para o avançado. Mas hoje você já tem muito gabinete que tem espaçamento de cabo, a estrutura já é boa, então a gente já vai pontuando outras coisas para definir a diferença de um avançado para um iniciante. E tem um spread, que é quando o cara não usa o case, o cara constrói do zero. Pode até usar um case, mas construído do zero. O Omar pode estar falando um pouquinho sobre a experiência dele no scratch, sobre a construção. Boa noite. Então, eu gosto mais de fazer case scratch, que é construído do zero. E sempre, todos os meus cases que eu construí, eu sempre usei madeira como base. Matéria-prima principal dos meus projetos sempre foi madeira. E depois, para fazer acabamento, pintura automotiva, uma bela de uma pintura, com bom polimento para dar aquele brilho. E também vidro. Sempre acho que vidro sai um acabamento mais premium. Acho que dá um... agrega mais no case molde. E o que eu gostava... o que eu usava de metal assim, eu pegava um gabinete velho, tirava só o suporte da placa-mãe, porque para você conseguir fazer uma furação, um suporte na madeira, é muito complicado. Então, a gente pegava só a chapa onde segura a placa-mãe e fazia o furo grande na madeira e encaixava lá e colocava a placa-mãe. Essa é a única parte mesmo do gabinete que eu usava para poder fazer os cases em madeira. E aí eu tenho alguns projetos, não sei se algum de vocês devem conhecer, que é do Poderoso Chefão, do Scarface, do Lost, que eu fiz em 2009. E também tem do Chuck, do Brinquedo Assassino. Bom, eu vou passar para o Danilo aqui e vai falar... o Danilo vai falar um pouco sobre os projetos que ele faz também. Vamos arrumar os cabos, vamos deixar tudo organizado um momentinho. Legal, né? Boa noite novamente. Desde 2014, eu com o Cooler Master, com essa área de case molde, primeiro projeto desenvolvido em 2015, foi um projeto básico até, que foi premiado, foi muito legal. E desde lá eu venho aprendendo com esse pessoal aí, né, que são monstros na área. E hoje pude evoluir aí para um case molde avançado, já mexer com uma parte de alteração da posição original do hardware, ou seja, inverter placa-mãe, utilizar materiais como o vidro, que como o Omar falou aqui, dá um acabamento melhor, não tem aquela questão de ficar dando risco, como o Acrílico acontece muito. E a parte de Cable Management, que é uma coisa que eu já devo trabalhar há cerca de uns 13 anos, que é o quê? A minha especialidade. Eu, como formado em TI, eu sempre trabalhei com suporte nível 2 e 3. Então, eu trabalhei muito com servidores de dados que faziam muito backup, processamento assim, pesado. E a gente tinha que ter bastante HD dentro de algumas máquinas para poder armazenar arquivo, fazer backup, fita DAT, etc. Então, essa parte de Cable Management que a gente fala, que é organização e gerenciamento interna de cabos, tem que ser uma coisa que eu trabalhei muito, não só pela estética em si, mas para manter a circulação de ar ok dentro do gabinete ou dentro do servidor de rack que fosse, e manter o espaço mais livre possível para poder que esse ar circule e poder adicionar outros elementos. Ô, Danilo, só fazer uma observação, muitas das pessoas eu vejo comentando na internet, ah, vocês botam lá a janela de acrílico no gabinete, serve para quê? Só para deixar bonito? Não. A janela de acrílico, ela tem a função de monitoramento do hardware. Você sabe se ele está tendo algum problema, se alguma coisa soltou. E o Cable Management também serve para isso, porque você deixa a área livre para poder estar observando aquele hardware, para circular e observar, porque a janela não é só estética, ela é funcional. A maioria das modificações que a gente utiliza, tirando a parte temática, são todas funcionais, todas têm um motivo para estar ali. Eu me lembro, eu vejo agora uma nova geração de modders talentosos nessa Campus Party. Vejo um futuro brilhante para o modder, a comunidade de case molde aqui no Brasil. Vejo as dificuldades também, que eu me lembro que quando eu iniciei no case molde, eu não tinha muita experiência, nem tinha muito, não tinha a experiência, nem o conhecimento para desenvolver projetos bem mais complexos. Mas com o estudo, com o esforço que eu vejo que vocês têm aqui, vocês brevemente vão estar mostrando cases de qualidade. Eu já participei com vários projetos, cada um com vários tipos de materiais, já passei desde a fibra de vidro, desde metal, EVA, formas de silicone, diversos tipos de materiais. Aí tem sempre um tipo de material que o molde vai se adaptar melhor, ele vai conseguir se desenvolver mais rápido, fazendo cases mais complexos e com rapidez. Envoler tudo. Eu queria só fazer uma observação. Você falou bem que o case molde está crescendo, está vindo uma nova geração e realmente o case molde no Brasil passa uma dificuldade muito grande, por falta de apoio, por material caro, por imposto, para a gente trazer as coisas para cá. É um valor absurdo. E também, mas assim, por outro lado, acho que tem bastante coisa que hoje facilita muito. Então, que nem hoje, você tem aí corte a laser, impressora 3D, que tudo bem, não dá para qualquer um ter uma impressora, mas alguém conhece, alguém que tem, ou tem FabLav em São Paulo, em outros lugares, lugares que você pode ir lá pagar para imprimir, não é nada tão absurdo. E por mais que fale que é uma tecnologia que não é muito acessível e tudo mais, eu estava vendo essa semana na BitTech, que é um fórum gringo, que tem lá a sua área de case molde. E tem um tópico exatamente disso. O pessoal, que a maioria mora nos Estados Unidos, discutindo se o pessoal que faz molding utilizando CAD, seja CNC, corte por CNC, por laser ou impressora 3D e tal, se era aceitável eles competirem com o pessoal que não utiliza isso. Então, ou seja, aqui no Brasil a gente sempre teve esse tipo de discussão, mas por questão de acessibilidade. E lá fora, que é acessível, o pessoal também discute isso, entendeu? Eu, eu, as experiências de concursos internacionais na qual eu convivi, o brasileiro, ele sempre se destaca em um ponto, em um ponto, não é o ponto de vista, que é a criatividade, né? Porque você vai estar concorrendo com engenheiros, pessoas que têm uma logística bem maior do que a sua, né? E se você não utilizar da criatividade, você não consegue se destacar no meio. Então, eu acho que o brasileiro, por ser esforçado, ele consegue estar entre os melhores por esse sentido, né? É, eu, uma coisa que, assim, acabou concluindo esse tópico é aquele lance, é, fica muitas vezes... A tecnologia vem para ajudar, que nem hoje, os caras lá estão discutindo a respeito de quem usa CAD. Daqui a alguns anos, a pergunta vai ser, ah, e quem usa a tecnologia X, enquanto a maioria usa CAD, pode competir ou não pode? Então, assim, acho que a gente tem que se beneficiar da tecnologia, né? Tentar usar isso a nosso favor. E como você bem falou, tipo, não é à toa que brasileiro, mesmo tendo toda essa atividade com imposto, com ferramenta cara, com tudo muito caro, consegue competir de igual para igual. A gente teve aí o Rony, que é brasileiro, mora no Japão já há muitos anos e veio para cá no ano passado, elogiou o trabalho de todo mundo aqui, né? Falando que está no nível gringo, que realmente a gente só não tem acesso lá fora, mas o pessoal aqui consegue fazer um bom trabalho, né? A gente tem uma dificuldade imensa, que é sempre a mesma coisa. Quando vai se... Quem faz Cresimod sabe que o sonho é ter aquele arruma de hardware poderoso, né? É você ter um sistema de... A empresa fala, pega o que você quiser. Mas aí, quando você chega para a realidade, muitas vezes os caras têm até vontade de ajudar. Como eu estava lá na Computex e a gente conversando com alguns representantes de empresas grandes e eles sempre batem na mesma tecla. Ah, a gente consegue ele patrocinar, mas você mora onde? Brasil. Eu falo Brasil, corta tudo, desanima tudo. TV Alfandega, impostos exorbitantes. Então, muitas vezes, não é vantagem para essas empresas, essas grandes empresas, estar patrocinando os brasileiros por conta de tanta tarifa, de tanto imposto que se paga em poucos objetos, né? É, eles pensam, e desde que está patrocinando poucos, é melhor lá mesmo, muitos, né? Eu, esse ano, eu tive propostas... Eu mando... Todo ano, quando eu monto o meu projeto, eu mando proposta para vários patrocinadores. É o que eu utilizo para tentar conseguir algum. Eu tive diversas propostas negadas por marcas de fora do Brasil, porque eles não estão mais trabalhando com o mercado brasileiro. Eles não têm nem mais representante no mercado brasileiro por causa do imposto, porque fica inviável o cara que tem uma peça que só trabalha com a linha mais profissional manter-se no mercado brasileiro. O pessoal que tem a linha comercial, eles, pela quantidade, eles ainda conseguem vender alguma coisa aqui. Mas a linha top mesmo, só gamer, você não vê uma marca só especializada nisso no Brasil, porque o imposto é muito alto para eles, e eles não conseguem manter um representante pelo retorno que tem. Mas, Epito, isso não pode desestimular a comunidade molding, porque a gente consegue se destacar, como eu falei, com a criatividade. Esse ano teve até uma marca de memórias que está investindo pesado nesse mercado no mundo inteiro. Você pode entrar nos fóruns estrangeiros, no brasileiro, todo mundo está utilizando, que é o Team Group. Ele pegou todo o time esse ano para patrocinar. Eles negociaram com a gente a questão do imposto, porque para eles era muito caro patrocinar 15 pessoas. Então, dividimos os kits de memórias para poder não ficar ruim para ninguém. Até porque memória hoje está caríssima por causa do Bitcoin. Não só aqui no Brasil, como lá fora. Mas aqui você soma o imposto e fica pior ainda. Mas já é uma marca querendo entrar no mercado. Ou seja, por mais dificuldades e a crise que a gente esteja, ainda tem gente tentando entrar aqui. É, fazendo um adendo ao que o Samamba falou, eu participei da negociação com a Team, né? Para patrocinar o time da CM. E assim, chegou um momento que os caras estavam 99% para declinar, porque eles ficaram de frente a sete tipos de impostos, que são impostos sobre impostos sobre produtos de informática. Então, assim, você tem IOF, taxa de importação. Assim, são diversas siglas que eu não conheço nem um terço delas. E eles chegaram a querer declinar. Foi quando, conversando com o pessoal, a gente entrou num acordo. Mas o que eu quero comentar não é quem foi, nem o que fez. Mas sim, o que conseguimos fazer juntos? A gente poderia ter tido esse não na hora ali e pegar esse 1% e a gente mesmo jogar fora. O que a gente fez? A gente se uniu, falou, vamos trazer esse negócio, nem que seja cinco pau de imposto. Por fim, o imposto deu baixo, deu para dividir, não ficou pesado para ninguém. E a gente conseguiu trazer, que é o que o Maciel acabou de falar. O que não pode é desanimar, mas tudo vai sempre trabalhar contra. Aqui já houve casos aqui, acho que com dúvidas também, de empresas que enviaram coisas, que a gente conseguiu patrocínio, mas enviou que chegou aqui, nem na casa chegou. De lá mesmo, lavando para mandar de volta. Aí fica difícil você, nesse país, que judia tanto da gente, fazer alguma coisa que represente. E um outro exemplo que eu vou dar, virou moda utilizar impressora 3D e tal, sendo uma coisa que está sendo muito bem utilizada pela galera. Eu comprei uma impressora 3D em setembro. Eu ainda estou brigando com Correios por causa da questão do imposto, porque eles pediram tipo 230% do valor. E o ideal, ou seja, o que é na regra do governo, seria 60%. A minha impressora está até hoje lá sendo revisada o seu tributo. Ou seja, uma coisa dessa, para fazer o cara desanimar, é assim, dois palitos. Mas vamos prosseguir, vamos ver até onde isso vai, entendeu? Bora dar uma pulada aqui, para não ficar nesse imposto aí. Gostaria que o Omar falasse, cada um também, como é a escolha dos temas, dos case models que você escolhe, qual o padrão que você utiliza para escolher? Então, eu procuro sempre tentar unir o útil ao agradável, né? Tipo, nem sempre o tema que eu escolho é um tema que é o meu preferido, entendeu? Por exemplo, no case mode do Poderoso Chefão, quando eu fui iniciar o projeto, eu estava muito perdido no que eu ia fazer. E aí eu fiquei me perguntando, poxa vida, o que as pessoas gostam? Uma coisa que todo mundo, o pessoal bate o olho, se não gosta, sabe pelo menos do que se trata. E eu sempre procurei temas, tipo, que eu tenho em casa. Por exemplo, eu tenho uma coleção de bonecos, eu tenho uma coleção de miniaturas de carrinhos. Então, eu vou escolher um tema, eu chego, olha, eu vou lá na minha coleção e olha, poxa, eu tenho um boneco de tal coisa, carrinho de tal coisa, então eu vou pegar esse boneco e vou trabalhar em cima desse boneco. E aí eu tinha o carrinho, a miniatura do Cadillac, do Poderoso Chefão, na escala 1 por 18. E aí eu falei, não, vou fazer em cima dele. E aí eu tive a ideia de fazer do Poderoso Chefão, porque todo mundo gosta, ou se não gosta, conhece. e eu peguei o carrinho, eu comecei no carrinho, eu fiz uma base para o carrinho, em volta dessa base, uma base giratória, o carrinho ficava girando dentro do case, em volta dessa base, eu comecei a fazer estrutura para poder caber placa-mãe, para poder caber HD, fonte, tudo, tudo em volta do carrinho, porque era o principal, a cereja do bolo, o que eu tinha de principal para desenvolver o tema. Se vocês não sabem, o Mar já ganhou de mim duas vezes. É, ganhou não, né, vírgula? A gente não ganha aqui, a gente é parceiro, não tem essa de melhor ou pior, a gente está sempre junto aqui. Mas é basicamente isso, eu acho que tema é muito livre, às vezes não precisa nem se escolher um tema, às vezes você inventa, que nem você inventou, você falou, esse ano eu não vou escolher tema, eu vou pegar e vou tirar o negócio da minha cabeça. E o Marcelo é bom de tirar o negócio da cabeça, ele fica meio doidão, ele manda umas mensagens no grupo, mas sempre sai coisa boa. É a cerveja. Assim, sobre esse lance de tema, muita gente discute sobre o tema livre e o temático. O temático é mais fácil de você começar, iniciar por uma linha, porque você tem cores para trabalhar, você tem esse tipo de coisa. O tema livre, ele te dá mais liberdade mas ao mesmo tempo, se você não tiver uma ideia, criatividade na cabeça, você não sabe nem por onde começar e pode se perder no meio do caminho. Normalmente, eu vejo muitas pessoas que tentam fazer por tema livre, começam de um jeito e terminam de outro completamente diferente, a não ser que tenha já um projeto completamente pronto. Mas assim, ele também não te limita, essa é a facilidade do tema livre, você não tem limitação a nada, porque às vezes você tem uma frente do gabinete que você quer fazer de um jeito, mas aquilo não tem nada a ver com o seu tema, já no tema livre você faz daquele jeito que quiser, você escolhe a cor que quiser. É, para mim, o tema é a pior parte do projeto, porque muitas vezes vai acontecer de você gostar de uma determinada coisa e que aquilo, às vezes, é um gosto muito pessoal, então não é algo unânime que muita gente gosta e aí você vai ter um projeto que de repente o pessoal não vai compartilhar porque nem conhece determinada coisa, que nem, uma das coisas que eu gostaria muito de fazer é aquele robô do Robocop, o R320, o pé da galinha, mas tipo hoje se eu fizer dificilmente vai ter muita gente que não vai nem saber do que se trata porque a gente já tem uma geração mais nova que nem assistiu o filme, a gente está falando do filme aí de 92, 93, alguma coisa assim, né, então assim, às vezes é complicado você escolher um tema baseado num filme ou alguma coisa nesse ponto, às vezes é algo que é você que gosta muito daquilo ali, e de repente as outras pessoas nem tanto, você não vai ter aquele compartilhamento, aquele boom, quer queira ou não, isso faz parte do projeto, ajuda muito a divulgar o seu projeto, você ter algum tema que a grande maioria das pessoas gostem, e isso facilita na hora de você ter um retorno de marca, de patrocínio e tudo mais, então eu acho, por isso que eu acho uma das coisas mais complicadas num projeto de 15 mod, hoje em dia como a maioria que faz projeto com patrocínio, acaba tendo que ficar preso a esse lance da divulgação, você tem que pensar um pouco mais nesse ponto, né, putz, esse jogo tá em alta, não tá, o pessoal gosta, não gosta, então assim, eu acho algo realmente complicado, eu gostaria muito de poder fazer mais tema livre, né. Os temas livres, eles são interessantes, né, eu me lembro que na primeira campus parte, eu fiz aquela aquela caveira, foi algo que que não tinha, não era um tema, no ano seguinte, 2009, eu fiz aquele robô, tá, só que no terceiro ano eu tentei fazer um tema, que eu fui fazer creitos, né, e é como se diz, foi sensacional, foi um case muito bom, mas você fica limitado, porque as empresas não podem divulgar a parte dos direitos autorais, né, então, se você faz um tema livre, você consegue, a empresa consegue consumir, vou dizer assim, consumir mais no marketing do que você tá produzindo, né. Mas hoje, em muitos campeonatos online, a gente tem uma coisa que agrega muito quando você trabalha com um tema, que é o apoio da comunidade, você às vezes trabalha com um tema, que você tem uma comunidade no Facebook, um fórum de internet, que você vai conseguir muitos votos, só por causa daquele seu tema, porque tem muita gente que é apaixonada por aquilo, então ajuda na divulgação. Tudo bem que nenhum campeonato é definido por voto online, mas pelo menos uma etapa ou uma premiação, você pode se favorecer um pouco com isso. É, agora no concurso que eu tô participando da Corsair, né, que vou terminar, é justamente isso, o case é temático, é do Overwatch, né, então vocês aí, você tá preso, você tem que fazer um negócio massa, mas o que eu falei é minha experiência, eu hoje costumo fazer moldes mais criados por mim, com ideias mais originais, né, mas claro que cada um tem, segue aquilo que gosta, mas você gosta de fazer temático, continuo fazendo temático, que é o que lhe agrada, eu tô encontrando com a minha experiência, né, e outra coisa, é que o, Ligerinho, é que os moldes no Brasil, eles fazem moldem, muito bem feito, mas fazem por amor, porque moldem no Brasil não dá dinheiro, né, moldem no Brasil não rende, você pode, é, a gente, eu só consegui, eu acho, eu, a ganhar um pouco, vou dizer minha experiência, de dinheiro com case mod, quando eu comecei a passar a participar de campeonatos internacionais, né, que aí, os caras pagam pra você fazer, ou as premiações são, 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 são em dinheiro ou em equipamentos de alta performance, de valor agregado, aí vale a pena, realmente, você participar de um concurso internacional. É, realmente, é uma coisa que a gente encontra uma boa dificuldade no Brasil, que é, além da falta de campeonatos, é, a falta de premiação nos campeonatos, né, então isso é um grande, é, banho de água fria pro pessoal, né, de qualquer jeito, mas eu acho que o importante é mais a comunidade se ajudar, eu acho que quando isso acontece, a comunidade se ajudar, prestigiar o trabalho de cada um, eu acho que isso, às vezes, acaba sendo melhor do que muito concurso, né. E uma coisa que eu percebo que acontece aqui no Brasil, que eu vou brigar muito pra que se extingue, é que a divisão de marcas, não existe marcas, na minha opinião, existe modas, pessoas que gostam, que amam, o que faz, por que essas pessoas não se unem, pra que essa comunidade de case mode cresça, se fortaleça, porque eu vejo isso, eu vejo isso com o time da Tailândia, e os caras são entre os melhores do mundo, vejo os caras ultra, mega unidos, discutindo, conversando, e, até um apelo que eu faço pros meus amigos, que amam, assim como eu amo também de moda, com todos, que na comunidade de moda, como tinha antigamente no case mode BR, que eu entrei no case mode BR, demoraram um mês pra me aceitar, na primeira vez, porque os próprios modas que bancavam, e tinha mais de 30 mil usuários cadastrados, e pra mim era uma satisfação imensa estar apostando ali, eu tinha feito case mode, como eu vejo os meninos fazendo aqui, na raça, não tinha patrocínio não, bicho, eu vim de busão, o prefeito na época só me deu uma passagem de ida, eu não tinha dinheiro pra comer, quando acabou a campos para não tinha dinheiro pra voltar pra minha cidade, mas a gente está aqui, está fazendo uma raça, e essa comunidade de case mode, é do Brasil, ela tem que estar firme, reivindicando seus direitos, reivindicando quem é mais força, né? Uma coisa importante também pra isso, ninguém deve se sentir limitado, ou abaixo de alguém, porque não tem certa ferramenta, porque não tem dinheiro pra tal material, eu já vi muitos cases de sucata mesmo, melhores do que cases que foram feitos em CNC, em tudo, a criatividade, a criatividade, a força de vontade, é o ponto mais alto de qualquer projeto, qualquer case, qualquer tudo, aqui no Brasil, a gente nunca julgou hardware, então se você pegar aquele paint 133 lá, montar, ficar bonito, você vai estar competindo de igual pra igual, o cara com Ryzen, com i7, qualquer outra coisa, então assim, o que importa é a força de vontade, a criatividade, pessoas acham que o modern patrocinado tá à frente por causa de alguma coisa, todo mundo também tem uma limitação, a questão é que aquele mais, aquele mais experiente, ele sabe onde ele é ruim e ele evita de mexer aquilo, ele já faz o projeto sem mexer naquela parte, eu por exemplo sou péssimo em pintura, tentei me arriscar de novo, eu vi que melhorou um pouquinho, mas continuo sendo ruim, eu comprei um aerógrafo pra tentar aprender, também não deu certo, não consegui aprender aquilo, tá um ano lá na minha garagem, continuo ruim, esse ano eu fui me arriscar com modelagem, há uns dois anos atrás eu tentei me arriscar com arduino, aí esses eu ainda consegui alguma coisa, mas todo ano eu busco novos aprendizados, mas também eu tento me limitar a certas coisas que eu tenho mais dificuldade, isso é comum pra todo mundo, é só você trabalhar com o que você tem. Falando da questão temática, depois eu vou fazer um comentário sobre esse assunto que eles entraram, eu tô com um bom exemplo pra dar pra todos vocês, a AMD chegou pra mim, antes mesmo de eu entrar para a Cooler Master como funcionário, e falou, Danilo, eu quero que você faça um projeto baseado no processador Ryzen. Eu falei, putz, o que eu vou fazer? E aí, eu comecei a pensar, eu fiquei uns dois dias assim imaginando o que eu poderia fazer, e aí eu descobri que eu poderia unir o projeto Ryzen, pegar o processador, aquela questão do processador, e usar um tema em cima daquilo pra mostrar o que a empresa, a AMD queria, porque o que eles queriam mostrar? Desempenho, performance, etc. Eu fiz o projeto baseado no carro de Fórmula 1, então eu peguei algumas coisas do tema de um carro de Fórmula 1 e apliquei no projeto, então assim, você consegue trabalhar com o que você gosta, mesmo às vezes você estando limitado pra isso. E com relação a essa questão que vocês estavam falando, de questão de hardware e tudo mais, realmente, às vezes a gente tem um patrocínio full, e aí no outro ano não tem patrocínio de nada. eu em 2014 eu vim, só participei, não fiz case mode, fiquei só junto com o pessoal do time, em 2015 eu vim com um hardware assim básico do básico, acho que era um acho que era um quad-core assim, tipo um dos mais fraquinhos que tinha na época, mesmo sendo quad-core, minto, era um core 2 duo, 2.30, DDR2, então assim, e eu fiquei em terceiro lugar naquela época no case mode iniciante. cara, eu fui chorando aqui até em casa com aquele troféu de acrílico lindo na mão. O engraçado que acontece aqui na Campus Party Brasil é que os prêmios não são assim, mas eu percebo que é um dos concursos mais assinados que tem, porque na verdade todo mundo que está no Brasil tem aquele compromisso de mostrar o melhor, né, quer mostrar o melhor que você faz. Danilo, um exemplo desse lance do hardware que você falou, a gente tem um case modern no Brasil conhecido, que vem desde lá do início, que é o Miguel Pove, irmão da Bruna, o pessoal conhece bem. O Miguel já teve título internacional e ele usou o mesmo hardware dele de 2008, que já era ruim, até 2012, 2013, que foi quando ele conseguiu o primeiro patrocínio. ele todo ano vinha com um gabinete foda melhor do que do outro ano, mas com aquele mesmo hardware ruimzinho. E o que eu queria concluir sobre isso, do Core 2 Duo até o que eu tenho hoje, é que assim, em 2015, eu pude, em 2016, eu pude ter um hardware melhor porque uma empresa acreditou no que eu fazia baseado no que eu trabalhei, me esforcei e acreditei em 2015. Então assim, é aquilo que o Maciel falou, eu volto a falar para vocês, cara, vai ter 30 barreiras, tenta pular 25, você vai estar a 5 só, porque às vezes a gente deixa de se esforçar pelas últimas 5, desiste e volta tudo para trás. E é melhor você dar dois passos para trás para poder dar 3 para frente do que às vezes dar 1 para frente e dar 3 para trás, entendeu? Então, e sempre pedir apoio. Se você, cara, se você vai fazer um projeto e você não sabe como fazer uma coisa que você quer fazer, tem várias comunidades para você conversar, a maioria daqui se tem no Facebook, um é amigo do outro, eu duvido aqui se tem alguém que vai pedir uma opinião sobre como executar uma coisa, o cara vai falar, eu não falo porque é segredo de estado, então assim, eu pelo menos o que eu sei fazer que não é muita coisa... Compartilha tudo, né? Eu procuro fazer, mostrar no Worklog, às vezes fica desatualizado, mas as pessoas vêm, inclusive eu tenho um canal, não vou comentar fazer branding dele, mas eu faço o case mode em live, então se é para dar merda no projeto, dá merda em live, ao vivo, mostro ferramenta, mostro técnicas que elas podem ser utilizadas, tipos de materiais, então assim, a questão de fazer o case mode crescer, às vezes é as pessoas começarem a realmente querer fazer crescer, mas crescer a comunidade não é crescer a si próprio, então, fazer crescer a comunidade, todo mundo vai crescer junto, e isso é bom para a comunidade, é uma briga do Alexandre, é uma briga, pelo menos minha, e eu acredito que seja do pessoal aqui também, né? É, e só um último ponto que eu queria fazer a respeito de marca, que o Marcial comentou muito bem, já que o nosso tempo está acabando, em relação à marca, se vocês repararem, fora do Brasil, independente do país, fora, acontece sempre isso, o Modder, ele chega a trabalhar com várias marcas diferentes, e muitas vezes ao mesmo tempo, então você encontra, né, o cara fazendo um projeto para Corsair, um projeto para colher Master, ao mesmo tempo, entendeu? então, eu acho que assim, no Brasil, a gente que fica com esse negócio de marca X, marca Y, acaba só perdendo tempo, só brigando à toa, só fazendo, procurando pelo em ovo, assim, por se dizer. passado eu fiz duas marcas, esse ano eu estou fazendo três marcas. Não, eu já estive em todas, praticamente, já estive com o Corsair, já estive com o Thermaltake, já estive com o Touca, com a colher Master, hoje em dia, mas é assim, eu acho que isso só vem ajudar o Modder, entendeu? Então, na verdade, esse lance de ter, se, ah, porque ele é da marca tal, ele é da marca Y, só acontece igual, acontece no futebol, entendeu? Uma divisão, né, em vez de todo mundo se unir em pró da causa, né? Bom, quer abrir para a pergunta? É, vamos abrir para a pergunta aos nobres colegas Modder. Pessoal, e tem alguma dúvida a respeito de case modder? Valeu. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um canal no YouTube, o Rockets, uma loja de informática. Eles não são bem case modders, mas atualmente são os caras que eu mais vejo fazendo alguma coisa parecida com case mod e tendo um investimento muito alto para usar todas essas ferramentas. E vocês têm alguma coisa nessa área, tipo um canal que mostra passo a passo o que vocês estão fazendo, algo do tipo? É, eu particularmente tenho um canal que é Modding It, tá? É até meio difícil falar, mas Modding, de Modding mesmo, It, no YouTube você acha fácil, o Danilo também tem, depois vai chegar o microfone lá, aí você fala o seu. É assim, no caso da Rockets particularmente, assim, é uma opinião minha particular, eu gosto e eu não gosto deles, tá? do que eles fazem. Por quê? Eu gosto porque está divulgando, tá? Agora, o que eu não gosto é que assim, por muitas vezes, eles falam coisas erradas, né? Passam informação errada, que quem entende um pouco mais de informática, entende um pouco mais de case mod, percebe que a informação ali é errada ou é antiga, tem coisas que eles vendem como novo, que nem fizeram um PC com óleo mineral. Cara, eu vi PC com óleo mineral na Espanha em 2007, na Camposportes da Espanha, entendeu? Então, assim, não é nada novo, 2007, que os caras fizeram o ano passado como se fosse a última novidade do século, entendeu? Então, assim, eu acho ruim que é um desserviço nesse ponto. Por outro lado, de certa forma, está divulgando o case mod, então, que queira ou não, eu acho que é importante isso, entendeu? Que mais pessoas conheçam, porém, eu torço para que busquem informação melhor, uma informação mais adequada, porque a informação que eles passam ali, eu acho que, de certa forma, tem muita coisa errada. É, ali acaba sendo uma informação mais comercial do que funcional, do que ajudar mesmo. Não, outra pergunta. Mais perguntas? Outra pergunta. Quem fez outra pergunta ganhou o Vectra. mais alguma? Então, muito obrigado pela gentileza por vocês estarem presentes, fortalecendo esse, esse grupo, a comunidade molde, né? Vocês que são amantes do case molde, estaremos aqui sempre à disposição, nós e os outros aí que experientes para dar qualquer tipo de informação, né? Se precisar, pode procurar, consultar, quem gosta de vários, cada um tem um estilo diferente de molde, quem gosta daquele que tem afinidade, né? Pelo trabalho, estamos aí à disposição de vocês. Se quiser alguém continuar. Só queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Aí. Aí. Pera.